Vamo! Meu... Meu limão, meu limoeiro, meu pobre de jacarandá Uma vez esquindolelê, outra vez esquindolalá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá Uma vez esquindolê, outra vez esquindolalá Lá, 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 lá Gente, essa música é só isso, né? Que eu saiba é só isso, né? Lá, 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 lá Olá, pessoal! Bom sábado pra todo mundo! Ó, Francisquinha hoje tá no ritmo O dia todo Uma vez esquindolelê, outra vez esquindolalá Lá, 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 lá Aqui, Francisquinha, olha Lá, 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 lá Muito bem! Viva! Viva, Francisquinha! Vamos cantar outra Olha! E aquela outra assim, ó Se essa rua, se essa rua fosse minha, eu subava, eu tomava dessa mão, do melhinha, do melhinha, da minha gente, do melhinha, da minha gente, do melhinha, da minha gente. Gente, ela é compositora, não é? É. E aquela assim, ó, alecrim, alecrim, do nada que fazia o povo. É a música do Théo, hoje o Théo não tá aqui, foi embora agora, tava até agora aqui. Hoje é limão do meu limoeiro, gente. É, meu amor. Mamãe, meu coração. O Théo tava aqui, mas não tá mais, foi embora. É porque ele foi lá pra casa do... Foi pra casa dele, não é? É. Já vai ficar com o soninho? Não pode. Gente, hoje tem uma live no Instagram com a doutora Mariana, geriatra. É. Eu fiz uma chamada lá, quem tiver Instagram e puder olhar lá, vai ser bem legal. Nós estamos na semana do cuidador. É mesmo. Né, mamãe? Pois é, pois é, é mesmo, é mesmo. Nós estamos na semana do cuidador e a doutora Mariana tem feito live, já fez com a Adriana, do Sales e Sales, Adriana Mentirosa. Já fez com a vó da pomba, fez com a Nanda e hoje é o nosso dia. Eu e a mamãe, se ela aguentar, né? Porque, às vezes, dá soninho nela. É. Ela hoje, opa, mudou o figurino, agora ela botou uma camisolinha por cima da roupa. Todo mundo vai ficar bocejando, sabia? Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, outra vez esquidolilê, outra vez esquidololá. E a outra que você cantou muito hoje também. Marcha, marcha soldado. Eu não estou reconhecendo essa letra. Marcha soldado, cabeça do papel. Muito bem, mamãe cantora. Viva, Francisquinha, cantora. Ai. Ah, muito bem. E aquele assim, ó. Eu sou pequenininha do tamanho de um botão. Levo o papai no bolso E mamãe no coração O bolso furou O papai caiu no chão Mamãe que é mais querida Ficou no Coração A mamãe é sempre a mais querida Meu limão Meu limpoelo Meu pé de jacarandá Uma vez Esquindolelê Outra vez Esquindolalá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uhul! Meu limpoelo Vamos cantar outra música? Vamos? Deixa eu pensar uma música Qual que você gosta Sem ser meu limão? Aquela assim Fui no Tororó Essa também é famosa Do Tororó Como é que é, mamãe? Fui no Tororó Bebê água Não achei Achei bela morena Aqui no Tororó Cheguei Aproveitando Minha gente Como tudo é direcente Eu quero passear Eu quero passear No meu banho de lega Terezinha Jesus Deu a queda Foi o chão Coco cheio Coco cheio Sapaceiro Capaceiro Capaceiro Vamos cantar Vamos cantar aquela outra Assim, olha É Como é que é? O cravo Brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo ficou ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo saiu correndo E a vida Vem Deixa eu dizer Eu quero passear O que vem Sua mão Vamos todo mundo Vem Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Eu vou no Tororó Vou beber Minha mãe Minha mãe É divertente E eu sou Eu sou do putador Do putador Que música é essa Francisquinha? Ele constou nela Como é que é? Como que é? Como que é? Não sei Ah, meu Deus Da laranja eu quero gomo Do limão quero um pedaço Só essa que você sabe? É Ah, entendi Da laranja eu quero gomo Do bilhão quero um pedaço Da menina Uma bonita Quero um beijo E um abraço Olha Muito bem E aquela outra que você gosta? Besame Besame muito Besame como se fosse Eu gostaria de querer Besame Besame muito Meu bem do Tororó É, o besame muito Com o Tororó Gente Eu preciso fazer ela esquecer Essas músicas Para a hora da live Porque ela vai participar Minha mãe é minha mãe E ele é meu pai É, ah, vou botar Ela hoje estava cantando Samba da Portela Deixa eu ver Vou ver um samba antigo da Portela aqui Porque eu não tenho nada da memória Desculpa, mas não tenho Samba da Portela Vamos lá Vamos lá Antigo 1970 Vou botar 1974 1974 Vamos lá? Vamos Meu limão Meu limoeiro Meu pé de jacareldá Uma vez Esquindolelê Outra vez Esquindolelê Só vai Esquindolelê Ó Lá vem Portela Será que eu consigo? Com o Pinchinguim Seu altar É E o altar Escolhe samba Não quer Não vai O negócio é Lá, lá, lá Lá, lá, lá Gente, ó Beijão pra vocês Encontro vocês na live Daqui a 45 minutos No meu Instagram Aliás, não é no meu Instagram Você tem que ir lá No meu Instagram Ver Arroba Doutora Mariana Geriatra Aí vocês vão Assistir a live Muito legal Tá? Quem puder ir Quem tiver Instagram E puder ir Espero vocês Fiquem com Deus